O que é a caixa dos condicionamentos? Boa tarde! Vou falar um pouquinho sobre as caixas de percepção. A maioria das pessoas gostaria de ter uma percepção diferente do universo, gostaria quem sabe até de ver coisas que normalmente as pessoas não veem. Mas para que isso possa acontecer, é preciso que a gente saia um pouco dessa caixa que nós temos, que é a caixa dos condicionamentos. E para que isso possa ser feito realmente, é preciso que a gente se desligue um pouco dessa nossa realidade. Tá, mas aí vão perguntar, mas como assim se desligar da realidade? Como é que eu vou me desligar da realidade? Vou deixar de existir aqui no plano físico? Não! Não é nada disso! A questão principal da realidade é o que nós estamos abertos a perceber. Porque se a gente vê uma sombra diferente dentro de casa, se nós vemos um movimento aí, que é um movimento que nós não estamos acostumados, normalmente as pessoas fogem disso. E é preciso então ter uma compreensão de que tudo o que existe à nossa volta não são coisas do outro mundo. Então nós temos outras dimensões aqui. Nós temos a quarta dimensão, que já está comprovada cientificamente pela foto Kirlian, que ela existe. Nós temos o mundo astral, quando a gente se desdobra e sai do corpo físico, e vai para uma outra dimensão, e viaja no astral, e visita pessoas, ou fala com pessoas mortas e tal. Então tem o mundo dos pensamentos, dos sentimentos, e esse mundo é muito real. Esse mundo não é uma coisa fictícia. Ele está acontecendo aqui o tempo todo. Só que na maioria das vezes as pessoas não veem isso. A gente não vê isso. Não está perceptivo. Então a questão é, o que que eu estou me permitindo sentir? O quanto eu estou me permitindo sentir? Se eu tenho uma percepção do universo, essa percepção do universo, ela é uma coisa diferente, que a maioria das pessoas não vê, porque não tem condições de ver. Não foi educada para isso, a ser sensível. As pessoas são educadas para ganhar dinheiro, para ir para a faculdade, para aprender matemática, física, química, biologia. Todas essas coisas separadas, mas elas não foram preparadas para ouvir o seu espírito. Então é preciso ter um olhar, que é um olhar para saber onde é que está. Onde é que está o espírito mesmo? O espírito está onde? Eu não consigo pegar esse tal de espírito, mas eu consigo sentir. Então, as emoções, por exemplo, a gente não consegue pegar uma emoção, não consegue pegar um pensamento, mas a gente sente, a gente pensa, a gente age. Nós fazemos alguma coisa guiados pela máquina humana. Nosso corpo reage. Mas, porém, a gente não está prestando muita atenção nisso não. Nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, estamos tendo percepções, estamos vendo todas as coisas maravilhosas que existem aqui na nossa volta, mas não estamos sentindo essas coisas realmente. A gente pode ver o verde, sentir a grama, passar a mão. Mas, se nós, por algum momento, enxergarmos alguma coisa diferente, a nossa parte mental, que é a nossa parte lógica, em geral, ela vai nos puxar para baixo, para a terceira dimensão. Você vai pensar, não, isso aí não existe. Não existe os gnomos, as fadas, os duendes, as sereias, essas coisas todas. Não estou aqui fazendo apologia de nada, mas é uma questão de percepção. Então, talvez alguns de nós vejam coisas, mas tem medo de falar sobre isso. Não estou dizendo que as pessoas têm que falar sobre isso, tampouco. Eu acho que tem coisas muito íntimas e que não estamos em tempo de estar falando sobre esse tipo de coisa e ninguém aqui vai querer ser taxado de louco. Mas, para que nós possamos ter alguma percepção de uma outra realidade, é preciso que a gente pare de pensar um pouquinho. para que a gente pare o nosso mental, essa razão, essa coisa lógica. Para o homem é mais difícil, para a mulher talvez seja mais fácil, porque é mais intuitiva, é mais amorosa e talvez mais consciencial. Agora, a questão da consciência, eu venho abordando e vou abordar isso o tempo todo, em todos os meus vídeos, é que ou nós aceitamos o que a consciência está nos dizendo verdadeiramente e nos entregamos para isso, ou começamos a nos entregar, começamos a pelo menos tentar compreender o que ela está nos dizendo, de onde é que ela vem, qual é o objetivo de tudo isso. porque dentro da consciência existe um mecanismo, que é um mecanismo quântico, porque a consciência está conectada com o nosso, com a nossa Merkaba, que é um veículo de manifestação e de deslocamento nos mundos internos. É espacial também, eu não entendo muito isso, mas eu sei que funciona dessa forma. Acesso a minha Merkaba através do meu portal, através dela que eu chego no portal, na verdade, que é o portal da Unicidade, o portal de Oros, como eu chamo, que é um portal que eu descobri, não é meu, é de todo mundo, ele está aí para quem quiser acessar. Não estou fazendo segredo disso, tampouco pelo contrário. Quero mais é que todo mundo encontre. Então, a questão principal da realidade é como sair da caixinha de conceitos. E essa caixa de conceitos, ela é programada para formatar o mundo exatamente como ele é, como nós enxergamos o mundo que nós consideramos um mundo verdadeiro. Mas a gente não consegue ver realmente. Se nós pudéssemos ver o espaço entre os elétrons e o núcleo, a coisa já não é tão escondida assim, tem muita gente falando sobre isso, até a física quântica está falando sobre isso. que esse espaço é preenchido de amor, ele é um vazio, mas ele está preenchido de amor. E aí os cientistas estão dizendo que o que nós não conseguimos, claro, a gente não consegue enxergar o átomo assim a olho nu, mas eles dizem que o espaço que existe, que o átomo é muito mais vazio do que cheio, não há nível subatômico, não é físico, não é matéria. Então, como que fica isso? Como que a gente vai entender isso e esse espaço é preenchido de amor? Então, aí existem algumas experiências já há algum tempo aí do Tesla mesmo, que ele conseguiu extrair a gravidade dos objetos, por um determinado momento que os objetos saiam pulando por aí. e a coisa está bem atual agora. Nós estamos muito próximos de termos energia de ponto zero através de imãs que vão produzir energia de uma forma infinita. Os materiais podem se desgastar, mas os imãs não vão se desgastar. Então, nós temos geradores de energia infinita. Bom, é um convite, né? Um convite para que a gente possa estar despertando para esse novo universo, aceitando o que a consciência está falando, aceitando a intuição, o amor incondicional, e de verdade possamos começar a caminhar em direção ao nosso real ser, a nossa alma, a plenitude, a felicidade autêntica. É isso aí. Convite. Saia da caixinha. A rua grande é uma dose da bióquina. E aí Obrigado.